Bom pessoal, vamos lá, vamos agora então corrigir mais alguns erros que tem aqui dentro vejam que nesse outro aqui, vocês viram que está funcionando perfeitamente então vamos deixar esse outro aqui também funcionando perfeitamente mesmo que a estrutura e a programação esteja um pouquinho diferente mas por ser um curso avançado, com certeza para vocês não vai ter problema vamos rodar isso daqui, então vejam que se eu digito aqui acesso, está ok, perfeitamente agora porém, se eu digito aqui erro, por exemplo, vou errar duas vezes vejo que está dando esse erro, violação de memória, algum probleminha contra f2 para finalizar e se eu fizer fechar direto, também está dando erro contra f2 para finalizar mas vejo que esse outro aqui, aquele que vocês aprenderam a fazer eu fecho aqui, perfeitamente mas tudo bem, não tem problema, vamos agora fazer o seguinte vamos corrigir isso aqui, né pessoal então como é que eu faço em corrigir? eu dou um contra f2 e vamos lá no estoque, na raiz dele ali onde tem o que chama realmente todos então vejo bem que aqui, vejo que isso aqui é aquilo que vocês aprenderam a fazer vejo que tinha inicialização aqui, eu liberava da memória e tal então aqui é o seguinte uma coisa diferente também que eu tinha aqui naquele que vocês estavam fazendo até então vejo que tinha só o principal, o formulário de acesso e o formulário de acesso já este outro aqui, já está com outros projetos vejo que o DMDados, estou usando o DMDados que é o DataModule, que vocês já conhecem então ele está inicializando também já na criação o DMDados então, que tem todas as minhas tabelas o meu DataModule, está tudo aqui dentro então, pessoal, aqui, vamos... como é que eu faço para corrigir isso aqui? então, vamos procurar aqui vejam que eu tenho minha inicialização eu tenho o meu... esse formulário do menu principal aqui com certeza não precisa estar aqui, né pessoal? não, ctrl x, porque eu só vou executar se eu tiver acesso ao sistema então, eu não sei onde eu estava com a cabeça que coloquei ali em cima deixa eu colocar ele aqui mas não deve ser a causa do erro, porque na verdade não tem... não está tendo relação com a memória ainda deixa eu testar aqui, mas com certeza não é é, vejam, não é então, o problema está nesse DataModule que foi usado, eu tive que usar ele para poder fazer essa conexão aqui tanto é que, se vocês vierem aqui vejam que aqui, eu estou no FormLogin ele abre a tabela, estão vendo aqui? então, o problema é com ele eu estou finalizando e ele continua com as tabelas o formulário é aberto, isso não pode então, eu vou liberar esse DataModule aqui de mdados.free liberei, liberei ele vamos executar agora vamos fechar aqui beleza pessoal, olha aqui, já está funcionando de prima olha aqui, irei aqui irei aqui, login existente niri não tem acesso perfeito pessoal, vejam que já está funcionando 100% essa parte aqui então, o pessoal que tinha dúvidas o pessoal que já tinha adquirido meu DVD anterior tinha dúvidas com a questão do login então, já está resolvido inclusive pessoal, nesse DVD eu vou deixar esses dois logins tanto este, quanto este ok opa, onde é que estou aqui quanto este aqui vamos deixar os dois e vocês vão poder então escolher aquele que vocês quiserem então, na implementação do sistema de vocês tá ok pessoal? então, a gente vai dar continuidade agora e vamos ir mesclando esse software essas mudanças aqui esse software novo com esse sistema antigo aqui explicando, claro, para vocês como é que funcionava melhorando ele, usando componentes melhores com certeza para os que compraram então o meu DVD anterior vai ficar assim nota mil né e para quem já tem conhecimento que não adquiriu o primeiro DVD por já trabalhar na área já ter conhecimento com certeza também terá muito, muito proveito ok? então, valeu até a próxima um abraço, tchau!